Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Bom, vamos iniciar aqui o PET volume 3, tá certo? Reforço aqui com vocês, um contato extra, o Instagram do cursinho aprovação, cursinho underline aprovação. Nós estamos então aqui iniciando o volume 3. Como no volume 1 e volume 2, nós temos 4 semanas de trabalho. Essa é a nossa primeira semana de trabalho. Nessa primeira semana de trabalho, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o negro na literatura brasileira. Isso é uma temática muito importante, sempre cai no Enem. Também quando vocês forem fazer algum vestibular, alguma prova, isso é... e além de tudo, a refeição. Bom, então nessa primeira semana, vocês vão pegar o caderno, anotar lá no caderno, PET volume 3, primeira semana, põe a data, né? Dia 3 do 8 de 2020. E aí vocês vão ler, vão grifar com calma, façam uso do celular, do computador. Lembre que nós estamos trabalhando a literatura brasileira, as manifestações culturais, e aqui o nosso tópico é o negro na literatura brasileira. E não se esqueçam, sempre, nós estamos trabalhando a leitura, procedimentos, estratégias de leitura. Começando as atividades, então vocês vão ficar de olho aí. Quero que vocês leiam com bastante atenção, principalmente prestando atenção que nós estamos aqui, ó, a literatura produzida por escritores e escritores negros. Esses são importantes personagens da nossa história, e aí vocês vão ler com bastante calma. O tipo de texto que nós estamos trabalhando aqui, que é o poema, muito usado, muito cobrado no Enem, nos vestibulares. Leiam com bastante calma. Aí, na sequência, nós temos na atividade 2 também, só que aqui nós temos dois poemas, ao contrário do primeiro, que é um poema mais extenso, que vocês vão ler com mais calma, né? Aqui nós temos dois poemas. E aqui nós temos, como nós já aprendemos em aulas passadas, nós podemos falar aqui do diálogo entre textos, tá certo? Esse diálogo, diálogos aqui entre os textos, é o que nós chamamos de intertextualidade. Então, nós temos um poema aqui, do Manuel Bandeira, tirado do livro Estrela da Manhã. É o poema Irene no Céu. Fica de olho na linguagem. E depois vocês vão ter um outro poeminha aqui, que é o que não dizia o poeminha do Manuel. Aí, quando vocês forem fazer as atividades, anotem no caderno. Então, correção das atividades. Então, tá aqui a correção da atividade número 1. É uma atividade que você lê o poema com atenção, e aí nós temos um relacione. Você vai relacionar. Na atividade número 2, preste atenção aqui, ó. Pergunta quais diferenças, plural, pelo menos duas. Pra encaminhar a correção aqui, eu deixei com vocês aqui já a dica de uma diferença. No primeiro poema, nós temos o uso padrão da língua. No segundo poema, nós já temos falares, né? Mais populares. Na letra B, pergunta pra você aí, esse poeta, o Márcio Barbosa, ele utiliza-se da poesia para dar um recado pra população negra. E que recado seria esse? Então, eu deixei bem claro aqui pra vocês, mas quero que vocês respondam com muita atenção. O poeta fala para os negros terem pulso firme quanto ao racismo e não aceitar de maneira calada essa prática tão odiosa. Na sequência da correção das atividades, nós temos ainda a letra C, que pergunta se você conhece quem foi Manuel Bandeira. Nós falamos um pouquinho ali, né? Foi um grande poeta brasileiro. É um poeta situado na escola que nós chamamos da literatura brasileira de modernismo. E aí pede pra você citar algumas obras dele. Então, citei três aqui. Espero que vocês procurem mais. Vocês têm internet aí, o celular, o acesso. Então, leio. Depois a letra B. Bastante atenção aqui. Pede pra vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre a vida do Márcio Barbosa. Eu coloquei só um pouquinho aqui da pesquisa, só pra aqueles que têm mais dificuldade com a pesquisa, mas vocês podem pesquisar mais. A letra E também é muito interessante porque fala da poesia como uma forma de instigar a reflexão. E aí coloquei também pra vocês pensarem que a poesia e a literatura, ambas são repletas de emoções e esses sentimentos. Mas muito mais que isso. Elas refletem o nosso cotidiano, a nossa vida. Depois, gente, continuando aí na correção, outra coisa que às vezes eu não falo e gostaria de deixar nesse início aqui do PET 3 é que vocês procurem desenvolver um vocabulário. Quando tiver alguma palavra que vocês não entenderam bem, abram no caderno aí a palavra glossário ou vocabulário, anotem, escrevam, pesquisem na internet pra que vocês possam ampliar o vocabulário, que isso ajuda muito no desenvolvimento da capacidade de leitura. Pessoal, por enquanto eu só posso dizer muito obrigado, porque nós vamos trabalhando aí durante a semana, né? Aí hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, nós iniciamos as nossas atividades. Aí durante a semana nós vamos seguindo, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante.